Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os 5 motivos para ler o Ateneu de Raul Polpeia e no finalzinho desse vídeo eu vou falar sobre os dois anos de canal. Vamos aos 5 motivos. São eles. Primeiro motivo. O Ateneu conta as lembranças de Sérgio sobre os dois anos que estuda no colégio interno. O narrador é o próprio Sérgio Anu. Segundo motivo. Em 12 capítulos, Sérgio narra a experiência de suas primeiras amizades e posteriores frustrações. Terceiro motivo. Como o narrador é o protagonista do romance, os personagens são apresentados sob a ótica dele. As descrições físicas dos personagens seguem estilo caricatural, com traços exagerados e muitas vezes depreciativos. Quarto motivo. O vocabulário deste livro é rebuscado e o uso frequente da ordem inversa. São as características da linguagem. E o quinto motivo é que o ecletismo é a tônica do estilo de Oateneu, com marcas do realismo. O realismo é um movimento que foi predominante no final do século XIX. O romance exibe também elementos impressionistas e expressionistas, que se mexem na composição dos cenários, dos personagens e das observações do narrador personagem. A editora deste livro é a editora Sol 90. E como você pode ver, aqui realmente o português dele é bem repuscado, é bem antigo. E tem palavras como em outros livros que eu até já fiz resenha aqui, e que realmente eles são palavras que não se usam mais. Mas mesmo assim a história é super legal e vota a gente pra refletir. Bem, como eu falei no início do vídeo, este vídeo de hoje está comemorando os dois anos do canal Amizade Literária. Eu quero aqui publicamente agradecer a você que está me assistindo, por essa força, por estar me acompanhando nesses dois anos. Pra você que está me acompanhando desde o início, muito obrigado. Pra você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. E o que eu espero que este canal cresça cada vez mais e com esse auxílio de vocês, com certeza, este canal conseguirá atingir este objetivo. Vamos conseguir. Somos 96. Neste momento, neste momento que eu estou gravando este vídeo, são 96 inscritos. Neste momento. Então eu quero agradecer a todos os 96 inscritos e inscritas que me acompanham. Ou desde o início, ou então que estão chegando agora. Muito obrigado mesmo pela força, valeu pelo carinho e boa pra frente. Vamos pra frente e vamos conseguir alcançar. Esse é o objetivo principal, que é que o canal cresça cada vez mais. Gostou desse vídeo? Então aproveita, já deixa aquele like maneiro e compartilha bastante com seus amigos e se inscreva no canal se já não for inscrito. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Não somente desses dois anos, desde início, mas agora também principalmente. Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção e pelo carinho nesses dois anos. Tchau e até o próximo vídeo.